Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Lunazinho. Vamos começar mais um vídeo com fé em Deus na Senhora Aparecida. Vamos falar sobre um vídeo emocionante. Galera, eu vou contar aqui um pouco da história do Fé. Ele que é um competidor com muita humildade. Uma pessoa que sempre está do lado dos fãs, né? Uma pessoa que sempre está ajudando o próximo. E ele, galera, mesmo tendo a cidade avançada, né galera? Ele é um competidor que marcou o nosso esporte. Pra quem não sabe, ele foi o competidor que fez subir o nome do Jack Hollis. Foi ele que competiu, fez o Jack subir, concorrer para a EPB, CPV, entre outras etapas, né galera? E hoje, ele teve a chance de voltar a fazer o que ele mais ama. Pra quem não sabe, o Fé teve um problema, né galera? Onde ele acabou caindo do animal, né? Onde teve que se afastar desse esporte. E ele ficou se recuperando, né galera? Sem poder ficar andando muito, né? Ter que ficar de cadeira. E algum tempo atrás, ele conseguiu andar num cavalo. Depois começou a treinar um boi galopeiro, né? E hoje, galera, ele pôde competir normalmente do jeito que ele mais gosta. O Alex Filho emprestou a Casonita Jack pra ele competir. Correu, se arreceu de sério e tudo. Colocou, foi válido. Teve um bom aproveitamento, né galera? O Fé é uma pessoa incrível, um cara muito humilde. E ele conquistou o nosso esporte pelo seu carisma, né galera? E ele, quando fez a sua apresentação, quando teve sua carreira validada, ele se emocionou no final da pista. Foi, abraçou seus amigos, seus companheiros, suas famílias. Se emocionou, né galera? Com o olho cheio de lágrimas, né? Pois galera, imagina você tá fazendo algo que você mais ama e não poder retornar. Mas ele teve a chance. Deus abençoou ele. Nossa Senhora Aparecida iluminou ele com o manto. E fez ele voltar a fazer o que ele mais ama, né? Então, ele está voltando ao seu normal. Que Deus Nossa Senhora abençoe ele. O Fé, né? Que ele possa ter novos projetos, né? Que Deus Nossa Senhora sempre ilumine ele e todos nós. Então, fiquem com Deus Nossa Senhora Aparecida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Tamo junto sempre. Deixe seu like, seu joinha. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e amigas e comente. Deixe aí embaixo um comentário pra fé. Um comentário de motivação. Então, valeu. Boa noite pra todos vocês. Todos nós. Fiquem com Deus Nossa Senhora Aparecida. Que ele possa iluminar o Fé em todos nós. Todas as pessoas do nosso esporte. Todo mundo do mundo. Tamo junto sempre. Boa noite. Fiquem com Deus Nossa Senhora Aparecida. Amém, Senhor. Amém, Nossa Senhora. Tamo junto sempre. Amém.